Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu resolvi gravar um vídeo assim de última hora, eu estou fazendo hoje, hoje é feriado, dia 15 de novembro, eu estou fazendo estrogonofe de frango para o almoço e eu resolvi gravar para vocês para mostrar como que eu faço o meu estrogonofe de frango. Cada um cozinha de um jeito, cada um faz de um jeito, eu aprendi a fazer esse estrogonofe desse jeitinho aqui com o meu irmão mais velho, meu irmão que se chama Wellington, eu fazia de um outro jeito, eu aprendi a fazer com ele dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui na minha panela duas colheres de sopa de margarina, deixa eu ver se foca, e aqui eu coloquei o meu frango limpinho, lavadinho e picadinho com bem assim. Ele não está temperado, ele não tem nem sal, tá? Mas fica uma delícia. Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa de margarina, joguei o meu frango e aqui eu vou misturando ele, ele vai soltar uma aguinha até refogar ele, ficar bem sequinho. Então eu vou pausar esse processo porque eu estou com 11 minutos só de memória aqui no meu celular, 11 minutos só aqui para poder conseguir gravar esse vídeo. Então quando ele estiver sequinho aqui eu vou refogar ele, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Aí pessoal, a água que juntou, não coloquei água, essa é a água do frango que juntou. Então eu não coloco água no meu estrogonofe, ó. Juntou essa água, agora eu vou refogar até secar, tá bom? E eu vou pausar aqui e já volto quando tiver essa água bem sequinha. Estou voltando aqui, pessoal, como vocês estão vendo, a água já secou quase que totalmente. Só tem um pouquinho no fundo, já está bem refogadinho e aquela água foi o suficiente para ir cozinhando o meu frango, entendeu? Ó, já está começando a tostar no fundo um pouquinho, ó. Caldinho grosso já. Aí aqui eu vou tirar esse estrogonofe, esse franguinho daqui. Eu vou tirar ele, vou passar ele para uma vasilha e eu volto aqui para mostrar para vocês para dar continuidade. Já está acabando já, tá bom? Eu tirei o frango, pessoal, e aqui eu coloquei mais um pouquinho de margarina, coisa de menos de uma colher e eu joguei uma cebola bem picadinha, por causa das minhas crianças, não coloco muita e bem picadinha. E aqui eu vou refogar um pouquinho essa cebola, não vou deixar ela dourar muito. Ela só vai dar uma murchadazinha e vou jogar aqui o meu franguinho para a gente finalizar. Aí o frango volta aqui para a cebola com margarina. Olha, esse estrogonofe fica com sabor delicioso da cebola com a margarina, mas muito bom mesmo. E eu vou acertar o sal agora quando eu jogar aqui, que eu coloquei uma pitadinha de sal que eu esqueci de falar da primeira vez que eu coloquei, tá bom? O frango não é temperado, vocês viram que eu coloquei o frango só picadinho, porém fica com sabor, esse estrogonofe delicioso, tá bom? Eu vou pausar para me jogar o franguinho aqui, ó. Está começando a querer dar uma douradinha, ó, a cebola e eu estou com a mão só, é claro, que eu estou gravando. Então eu vou jogar agora o meu franguinho aqui dentro, tá bom? E volto com vocês. Pronto, joguei o meu frango aqui, a cebola lá, ó. Agora eu vou misturar muito bem o meu franguinho aqui para ele pegar para poder ficar todo bem envolvido com essa cebola, tá bom? E eu volto com vocês. Eu estou pausando para o vídeo não ficar longo e porque eu estou com poucos minutos aqui para gravar esse vídeo, tá bom? Eu vou só dar uma misturadinha para poder ficar bem incorporado na cebola e já volto. Aqui, pessoal, eu já misturei. Agora eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque não pode esquecer que está sendo feito na margarina esse estrogonofe. E aqui eu vou jogar ketchup. Eu não gosto de colocar molho pronto, tem gente que coloca molho pronto, eu não gosto. Vou colocar o ketchup e agora eu vou misturar, bem misturadinho. Eu coloquei o ketchup, misturei e agora só está com aquela aguinha que solta sempre e agora eu vou jogar um creme de leite. Essa é a maneira que eu faço meu estrogonofe de frango e vocês podem ter certeza que fica uma delícia. Eu fazia de um modo diferente, mas desde que eu aprendi a fazer dessa forma aqui, que meu irmão me falou o jeitinho que ele faz, eu comecei a fazer assim, não me arrependi, porque fica com um gostinho delicioso da margarina com a cebola. Agora eu vou misturar aqui, bem misturadinho. Hum, que delícia. A minha filha, meus filhos amam estrogonofe, maridão ama. Eu também gosto, mas a minha filha, Júlia, é um dos pratos preferidos dela. Ela ama estrogonofe de frango. Então hoje, feriadão, deixei para fazer hoje. Almoçar todo mundo juntinho, o filho não estuda. E aqui eu vou misturar muito bem e já volto, tá bom? E aqui está o nosso estrogonofe. Olha que delícia. Já vou apagar aqui, que já deu uma fervida. Eu vou colocar no prato para vocês verem, para mim experimentar. E eu volto para a gente finalizar esse vídeo aí rapidinho que eu fiz para vocês, com muito carinho, tá bom? Só vou colocar o meu prato ali e já volto. E está aqui, pessoal, o prato prontinho. Olha que delícia. Está bem quente o meu estrogonofe, delicioso. Com o meu arroz, coloquei um caldinho de estrogonofe sobre o arroz e a batatinha palha. E eu vou experimentar aqui, né? Mesmo não aparecendo, eu vou experimentar aqui porque, para ver mesmo, que eu tenho certeza que está muito bom, para a gente ver como que ficou. Está aí eu entornando tudo aqui, mas vamos ignorar, né? Vou provar aqui. Pessoal, é o que eu falei. Muito bom. O gostinho da margarina com o gostinho da cebola, que é feito na cebola. Fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Agora eu vou... Hum! Delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa receitinha rapidinha aí. Na verdade, né? A receitinha é o modo que eu faço com o meu estrogonofe de frango, que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Hoje feriadão. Agora eu vou me reunir aqui com a minha família, graças a Deus, maridão, meus filhos, para a gente poder almoçar nesse dia lindo que Deus nos concedeu, só um dia bonito aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje, vou ver se eu coloco ele hoje mesmo no meu canal. E eu desejo a vocês um feriado bom, um restinho de feriado, à tarde, à noite, bom para todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal, dá um like aí para me ajudar, comentem, compartilhem. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não esquece de dar um like aí para me ajudar e não esquece também de se inscrever. Se inscreve e não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, para vocês poderem ficar por dentro de tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos de vocês com grande bênção, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!